Vindo prefeito, vice-prefeito, deputada Benedita Dacil. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tive oportunidade ontem na CCJ de ouvir ali as lamúrias, podemos assim dizer, daqueles que defendem Michel Temer. O senhor Michel Temer já disse que é uma grande conspiração e um complô que estão fazendo contra ele, que ele é um inocente. E eu fico a observar que quem fez a denúncia de Michel Temer foi o STF, foi o STF. Não foi a oposição, não foi o PT, não foi absolutamente. Mas quem fez esta denúncia, e lá nós já sabemos, o procurador-geral da República, na época, Rodrigo Janot, e condenou, não. Apenas denunciou e solicitou desta casa que pudesse autorizar a investigação. É bom que a população entenda o que está acontecendo. Esta casa, no entanto, tal como fez ontem o Senado, livrando o Aécio Neves, fez aqui também livrando o Michel Temer da primeira denúncia. Agora veio a segunda denúncia. Corrupção passiva, de novo, é de novo, eu quero colocar, deputada Érica, que não somos nós, mais uma vez, por obstrução de justiça e organização criminosa. Nós já assistimos o Michel Temer, na cara de pau, falar de que ele está vivendo uma das maiores conspirações. A conspiração começou por ele, quando conspirou e deu o golpe numa legítima presidenta deste país. E ele ocupa uma cadeira indevida pelo golpe. Então, neste momento, é bom que a gente diga para o Michel, se ele não tem lembrança, que ele deu o golpe, que ele faz parte de um golpe, e que ele tem junto a ele, o ex-presidente desta casa, Henrique Alves. E o que diz sobre a prisão dele? Que ele poderia esvaziar os recursos que estavam nas contas da Suíça. E, senhor presidente, isso não foi dito por nenhum de nós. Não temos, até agora, nenhum elemento outro que não o oficial, o judicial, dizendo que, verdadeiramente, ele cometeu ilícito e que eles querem investigar. É só isso que esta casa precisa votar, para ele ser investigado. Nós não estamos aqui julgando Michel Temer. Nós queremos que esta casa use da sua autoridade, para que nós possamos autorizar Michel Temer ser investigado. Investigado com todas essas provas, delações, já falamos, casa de dinheiro, que não é a casa da moeda, malas e mais malas. É isso que nós queremos. Fora Temer, direta já.